Beleza pessoal, estamos de volta aqui em Caruaru na feira de cavalo Viemos conferir de perto como está sendo o movimento Nessa feira, feriado municipal aqui em Caruaru E nós estamos trazendo para vocês alguns animais que estão sendo comercializados aqui Tanto o égua, como o cavalo, como outros Além de outros animais também Vamos fazer algumas pesquisas de valores Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal Aproveita e se inscreve Compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais Comenta aqui embaixo Clique aqui também no sininho para receber todas as notificações Um grande abraço Segue conosco Valeu! Estou com essa égua aqui Égua muito bonita, formosa Fala aqui com o cidadão É virado Tá quanto a pedida dela, amigo? Oito conto Oito mil, né? Que é égua bonita Mansa Qual é a raça dela? Quarta de milha Quarta de milha Pura? Não, porra não que não tem documento, né? Mas tem muita raça Tá aqui pessoal, animal bonito Animal para você usar no seu sítio De passada? Feijão De corrida Que é animal de corrida Para você juntar o seu boi aí Para você usar no seu dia a dia aí no seu sítio Na sua chaca, na sua fazenda Amigo, cidadão quer deixar algum contato? Pode botar aí 82728810 Fala com quem? Cabeludo Fala aí com o cabeludo aí Obrigado, viu? Pessoal, tô com esse potrozinho aqui Cidadão aqui que tá vendendo Animal novinho Cidadão vai fazer negócio aqui Qual a pedida dela, amigo? É mil e quinhentos Mil e quinhentos, né? Mil e quinhentos reais, é Aqui ó Potro bonito Mil e quinhentos reais aí a pedida Só tô com esse cavalo aqui também O cidadão aqui que tá vendendo Vou perguntar se ele vem com cela, né? Vem Vem com cela, amigo? Vai com tudo Vai com tudo Tá com quanta pedida aqui? 3 mil 3 mil Tem alguma muda, tem? Tem, é um galinho guaiado E é, né? É de passada? Passada Tá bom, amigo Muito obrigado Bom negócio aí, viu? Aqui, cavalo bonito Já vai todo encilhado Que manso, viu? Mais um animal aqui bonito Falar aqui com o cidadão Vou mostrar ele aqui Cavalo de presença Tá com quanta pedida, amigo? 4 Cidadão aqui tá pedindo 4 mil reais É de passada ele? É Mangalaga, macho picado E é, né? Tem alguma muda aí ele tem? Segunda muda Segunda muda Cavalo de passada Manso Passei aqui perto dele Ele não fez nada Não se espantou Muito bonito Amigo, obrigado, viu? Pessoal, tô com essa outra poltron aqui Bem novinha Falar aqui com o cidadão A respeito dos valores também E dessa outra égola aqui Cidadão tá pedindo quanto aqui, amigo? Nessa poltron? 3 3 mil E nesse outro aqui? 2 É de passada as duas? É Todos os dois aqui Uma por 2 mil E a outra por 3 mil Cavalo manso De passada Vou mostrar aqui de lado aqui Que o cidadão tá fazendo um negócio A gente não vai atrapalhar Mas tá aí Animal bonito Animal dócil 2 mil reais essa daí E essa poltronzinha aqui Novinha 3 mil Pra fazer negócio, viu? E aqui na feira é o seguinte Você Gostou do animal Você monta Mesmo sem sela Teste um animal Ver se ela é bom de passada Bom de montaria Essas duas poltronzinha aqui Nova Bonita, viu? E bem formosa Coisa bonita Falar aqui com o cidadão Bom dia, amigo Você tá pedindo quanto, amigo? 20 20 mil E aquela outra? 5 5 mil, né? Aqui é poltronzinha Outra bonita Qual é a raça dela, amigo? Portemilha Portemilha E essa outra? Tá bem É passada? Não Tem documento? Tem essa outra? Documento Animal com documento Muito bonito, viu? Muito bonita mesmo 5 reais Isso mesmo Você quer deixar algum contato Você quer deixar algum contato? Pode ser Deixa algum contato aí? 99 70 4585 Fala com quem? Valda aí Muito obrigado, viu? Só tô aqui com essa outra poltronzinha aqui também Cidadão tá pedindo quanto nela? 1.500 1.500 Vai fazer um negócio aí Dá pra fazer um negócio aí Querendo comprar, né? Aqui pessoal Animal bonito Mancinho Animal pra criança Pra quem não tem tanto costume Em montar cavalo E quer começar Tem que começar com animal baixinho Animal manso E um animal que seja sossegado Tá aí Amigo, obrigado, viu? A água é muito bonita Formosa Cidadão, pagou quanto nela? Paguei 2.000 2.000, né? 2.000 O que achou do preço? Achei bom o preço Tá bom, né? Achei bom A água com muita raça Ela é de raça, né? Ela é de passada? Não, ela é de bolhisteira E é? É Tá bom mesmo Muito obrigado, viu? Obrigado também O cidadão tá vendendo isso aqui Tá até com um garotinho aqui, ó Vaqueiro pequenininho Vaqueiro testado, viu? Deixa eu falar aqui com ele Você tá pedindo quanto aqui, né? Esse podrinho? 3.000, cara 3.000 3.000 Diga aí Que animal bonito aqui O cidadão tá vendendo E a pedida é 3.000 reais Nesse cavalo Cavalo novo É de passada, ele? Não Ah, um cavalo solteiro 3.000 a pedida? Aqui, 3.000 reais a pedida Animal bonito Manso Vaqueirinho aí testado Cadê o joinha? É assim, ó Beleza Pronto Tá bom, obrigado, viu? Feira do cavalo aqui em Caruaru Nessa terça-feira Feriado em Caruaru E a feira de cavalo Continua Bastante movimentada Muitos animais aqui na feira Pessoal, tô com esse animal aqui Animal muito bonito Tá aqui com esses jovens aqui Tá sendo vendido Tá sendo vendido esses dois aqui Tá quanto a pedida, amigo, desse aqui? Esse é 48 48 mil Qual a raça dele? Quarta e milha Documento Aqui, ó 48 mil reais A pedida E esse outro aqui Tá quanto a pedida dela? 3 mil 3 mil 3 mil reais Uma becha mocinha Tem muda, tem? Tem quantas muda ela? Já encerrou, foi? Aí, 3 mil reais Becha mocinha Enquanto não anda aqui de volta Estou aqui com esse potro aqui Potro bastante novinho Falar aqui com o cidadão Tá quanto a pedida, amigo? Preço 600 neles Aí, a pedida é 600 reais É, 600 reais Por um novinho, 6 mil É Tá aqui, pessoal Um potro bem novinho 6 meses apenas Pedida 600 reais Aqui é 5 mil reais Um boi mirim Uma bezerra mirim aqui, ó Pequena Aqui é animal bonito Pessoal, tô com esse animal aqui de qualidade Cidadão aqui vai mostrar Cavalo inteiro, viu? Qual a pedida dele, amigo? Dá as contas Dez mil Dez mil Qual a raça dele? Mangalarga Novinho? Bem novinho, 4 anos 4 anos Ó Todo documentado? Não, é sem papel Agora andando muito de picada, viu? É Muito bonito animal O cavalo inteiro O senhor quer deixar algum contato? 9165 7067 Falar com quem? Zé Ivan É isso Aqui, pessoal Quem tiver interessado Entre em contato aí com o cidadão Cavalo muito bonito Cavalo de patrão, viu? Cavalo extra Cavalo muito bonito Só não tem documento É puro É puro Puro sem documento Cavalo puro e sem documento Tá bom, amigo? Muito obrigado, viu? Bem, pessoal Chegamos mais uma vez ao final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo o seu comentário Se você ainda não é inscrito Aproveita e se inscreve aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações Aqui do canal Aguardamos vocês no próximo vídeo Fiquem todos com Deus